Olá amigo internauta, 2 de novembro é comemorado o dia de finados, uma data em que muitas pessoas aproveitam para virem nos cemitérios para deixar flores, visitarem os túmulos dos entes queridos. E Muriaé não vai ser diferente, a previsão é que cerca de 20 mil pessoas passem por aqui pelo cemitério municipal da cidade. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Elias Santos, ele que é o administrador do cemitério. Elias, bom dia, bem-vindo aí à Rádio Muriaé. A princípio, que horas os portões serão abertos e as pessoas poderão visitar seus entes queridos até que horas? Bom dia, Paulo Vito, bom dia aos ouvintes da Rádio Muriaé. Então, aqui no cemitério central, o cemitério do Bom Fim, o horário será de 6 da manhã às 18 horas. No outro cemitério, que é o Jardim da Paz, o horário de 7 às 17 horas. Vai ter missas também aqui na parte da manhã, não é? Sim, sim. Aqui nós teremos duas celebrações, uma às 7 da manhã e a outra às 9 e meia. E lá no Jardim da Paz, às 9 horas da manhã. Como que está a limpeza do cemitério, Elias? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo rotineiramente, tornou mais fácil a finalização que está sendo feita hoje, dia 1º. Está bem, bem tranquila, o pessoal tem colaborado muito. Inclusive, fizemos uma campanha de concertização para os visitantes também contribuírem no jogar lixo. A gente tem lixeiras aqui disponíveis. Então, está bem tranquilo e acredito que amanhã nós estaremos bem à vontade para receber os visitantes. Quais são as orientações que você passa para aquelas pessoas que estarão vindo aqui no cemitério amanhã? Importante isso porque a gente orienta que as pessoas venham de calçado fechado, calça, se possível, porque é um ambiente insalubre, pode ter a presença de animais peçonhentos por conta do próprio ambiente e a gente pede que as pessoas se cuidem nesse sentido. Quem não souber localizar os túmulos, os entes queridos, como deve fazer? Então, a gente tem um escritório nosso central aqui, que fica próximo às capelas. Lá a gente vai ter três atendentes disponíveis para orientar, caso as pessoas não saibam a localização do túmulo, dando o nome de uma pessoa que tenha sido sepultada, a gente consegue localizar esse túmulo. Está certo, Elias. Muito obrigado pela sua participação. Só reforçando que amanhã os portões serão abertos das 6 da manhã até as 17 horas. Muito obrigado pela sua participação.